A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a FIESC, e a Associação Catarinense de Imprensa realizaram mais uma edição do Encontro com a Imprensa, com o tema Um Diálogo Produtivo, que teve como objetivo promover a aproximação das entidades da FIESC com os jornalistas, empresas de comunicação e empresários. Os representantes locais da Federação, eles necessitam, não é só aquele contato com o associado, ele precisa colocar as suas atividades também para a sociedade de uma forma geral, para que ela tome conhecimento e saiba do porquê certas coisas acontecem. E neste ano, quais são as outras novidades e ações que a FIESC vem desenvolvendo? Bom, a FIESC, ela de uns anos para cá, tem se aproximado mais dos sindicatos. Ela criou departamentos, inclusive exclusivos, para atender sindicatos e para proporcionar aos sindicatos melhores condições de interagir às suas bases. E isso é, digamos assim, o ponto fundamental para nós, como sindicato, em relação à FIESC, de ação, que nos proporciona localmente realizar eventos e atividades em prol dos nossos associados, que são a indústria. Além dos assuntos relacionados ao diálogo produtivo, uma das novidades anunciadas foi o lançamento do prêmio FIESC de Jornalismo 2016, que é uma homenagem da indústria catarinense à imprensa. As inscrições são várias categorias, rádio, TV, jornal, que podem, matérias que foram produzidas de 16 de setembro de 2015 a 16 de setembro de 2016, elas podem concorrer ao prêmio FIESC de Jornalismo. É o mais importante, como eu falei, e com certeza enriquece qualquer portfólio, qualquer currículo de profissionais que dele participa. Vale lembrar também que esse prêmio tem por objetivo estimular a criação de conteúdo na área econômica, na área focada para a indústria.